Olá pessoal do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo gente, porque ainda vou editar o vídeo e colocar no canal, mas mostrando aqui para vocês olha, olha que linda imagem que vocês veem aqui do vertedouro aonde está descendo essas águas gente, sentido Paraíba e Rio Grande do Norte. Nós podemos ver, está bem bonito mesmo, tá bom gente? Eu vou levar vocês até ali, mostrar para vocês ali bem de pertinho, tá bom? Aí eu vou descer e mostrar ali de baixo para vocês, está show de bola gente. Que legal né? Nós podemos ver aqui, eu vou levar vocês gente até ali ó, até pertinho ali do paredão né? Não saia do vídeo, vai ficar um pouco longo, mas vai ser show de bola gente. Veja só que linda imagem que vocês veem aqui ó. Vocês veem aqui ó. Está lindo demais gente, está show de bola né? Uma maravilha, olha aqui, que beleza. Nós vamos ver aqui, vou me aproximar aqui bem de pertinho, para vocês. Olha aqui, que linda cachoeira que nós vemos se formar aqui, show de bola gente. Olha aqui gente, linda imagem que nós vemos, ali é o paredão, ali é o vertedouro, onde vocês veem ali ó, né? E ali, da onde está descendo as águas, aonde foi cortada ali ó, vocês veem nas imagens. Vamos até lá, quero mostrar para vocês bem de pertinho, tá bom? Nós podemos ver gente, que as águas descem com bastante força. Dá o zoom aqui para vocês ó. Veja como está lindo. Está show de bola né gente, eu vou subir ali ó, mostrar para vocês lá de cima, tá bom? Acompanha aí, não saia do vídeo. Olha que lindo que nós se vê aqui. Esse grande reservatório de jati, está show de bola gente. Trazendo hoje para vocês, essas imagens, vai ficar um vídeo longo, mas é um vídeo para a história do nosso Ceará, nosso Nordeste. Vai ser um vídeo, vai ficar marcado para as nossas vidas, tá bom? Então, mesmo que não dê muita visualização ou escrito, né? Nesse vídeo, mas é um momento histórico para o nosso Ceará. Beleza gente? Podemos ver aqui gente, a queda d'água aqui, de cima aqui ó. Está bastante forte mesmo. Lindas imagens que nós vemos aqui de cima gente. Momento tão esperado por todos nós, brasileiros e nordestinos. Momento histórico que vai ficar para o Brasil e o mundo, tá bom? Que no dia 26 do 6, o presidente Jair Messias Bolsonaro liberou água para o nosso Ceará. A inauguração foi ali em Penaforte, aonde houve a inauguração, tá bom gente? Momento tão esperado por todos nós. Olha aqui. E aqui ao lado nós vemos o grande reservatório. Olha aqui, ali sentido Castanhão e Fortaleza. E ali fica as balizas. Depois eu vou conferir lá as balizas com vocês, tá bom gente? Eu vou descer ali, quero mostrar para vocês lá de baixo. Me acompanhe. Olá pessoal. Vamos descer aqui. Vou descendo aqui com vocês. Mostrando aqui. Está ficando bastante lindo mesmo aqui. Nós podemos ver. Que maravilha, né? Está show de bola. Gente, quero mandar aquele forte abraço para todos vocês aí que seguem o meu canal, Lourinha Aventuras. Continua se inscrevendo aí no canal. Deixando aí o joinha de vocês. Compartilhe, gente. Peço aí para os seus amigos. Se inscrever no canal, Lourinha Aventuras. Você está me ajudando aí. Compartilhando. Essa beleza aqui. Da transposição. E essas águas, gente. Já vai descendo aqui, ó. Em busca do açude de atalho. Depois eu quero ir até lá fazer um vídeo mostrar para vocês também. Olha aqui. Tem 10 quedas, gente. 1, 2, 3, 4, 10 quedas de água nesse vertedouro. Eu falei para vocês que ia ficar bem bonito mesmo no momento que essas águas estivessem descendo aqui. E eu vou com vocês até ali embaixo. Tá bom? E vou encerrar o vídeo lá. Mostrando para vocês aqui todo o detalhe, gente. Olha aí. Como está lindo. Lindo mesmo. Daqui, ó. Daqui dá para você se ver como está lindo, ó. linda cachoeira aqui de jati descendo aqui pelo vertedouro. Veja só que maravilha. Água do velho Chico, gente, aqui. Água do velho Chico. Vamos descer mais ali para mostrar para vocês como está show de bola. Olha aqui, gente. Eu vou cada um espaço desse aqui eu descendo eu vou mostrando como está ficando. e vamos até lá embaixo desse jeito, ó, gente. Aqui é a outra parte que forma uma linda cachoeira. Olha aqui, ó. Que linda imagem que nós vê, tá bom, gente? E vamos descer. Vamos até ali embaixo, ó. Quero mostrar para vocês bem dali de baixo, tá bom? Acompanha aí o vídeo. Vixe, gente, vai ficar um pouco longo o vídeo, mas aproveitou, gente. Quero mostrar para vocês todo detalhe porque é um momento histórico para o Brasil e para o mundo. Olha aqui. Para o Brasil e para o mundo. eu falei para vocês que ia ficar bonito e ia ficar lindo e ia ficar lindo, olha, gente. Uma maravilha. Olha essas imagens. Olha essas imagens. E aqui, ó. Queda de água. Eu vou bem para ali e para baixo. Olha aqui. momento histórico para o Brasil. E aí, gente, que show de bola. E aqui, gente, tem a noite. Aqui fica acesa aqui, ó. Quiser vir à noite vai ficar bonito, vai ficar show de bola, gente. Tem um gerador aqui, ó. e os refletores. E essa linda imagem que vocês vêem aqui, ó. Vamos descer ali. Quero mostrar lá de baixo. Mostrar aqui descendo, mostrando para vocês, ó. momento histórico para o nosso Brasil, gente. Nosso Ceará agora está rico com bastante água do Velho Chico, água do São Francisco, água essa tão esperada por todos nós. E aí, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro liberando água para o Ceará no dia 26 do 6 de 2020. momento histórico para o nosso Brasil, para o mundo. E sem imaginar, gente, essa beleza que se tornou em nosso Ceará. Que é essa linda cachoeira que vocês se vê aqui, ó. Tá bom? Vamos descer ali. Vai ficar um vídeo longo, mas proveitoso. Muito proveitoso. Eu vou deixar o vídeo completo para vocês. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ali para frente. Mostrar bem ali debaixo. Aqui, gente, olha. Dá para nós já se ver daqui, ó. Bem bonita mesmo, né? Essa descida de água. Vou me aproximar bem para ali, ó. Quero mostrar para vocês ali debaixo. Vamos descer aqui. E, pessoal, que maravilha. Show de bola. Ó, gente, onde eu estou aqui trazendo para vocês essas imagens bem lindas mesmo. Está mil maravilhas. tá bom? Linda de se ver essas imagens aqui das águas do velho Chico que vai sentido o reservatório de Atalho. Vou fazer um vídeo lá também para vocês mostrando lá para vocês. Mostrando lá. Olha aqui, gente. Está linda de se ver a cachoeira de Jatim, gente. A cachoeira de Jatim está bonita. Olha. Que beleza. A cachoeira de Jatim. Aqui é onde é o vertedouro, gente. Ficou uma coisa mais linda do mundo aqui. Mais linda do mundo, né? Momento tão esperado, gente. Ali foi o duto que foi rompido. Vamos consertar lá, né? E por enquanto essas águas vão ficar descendo por aqui mostrando essa beleza para nós, para o Brasil e para o mundo. Se aproximar aqui de pertinho e encerrar aqui o vídeo com vocês e dizer a vocês que muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você deseja ser membro do canal, seja membro aí do canal Lourinho Aventuras. Você está ajudando o canal a trazer mais aventuras para você. Ó, gente. Que beleza, né? Que maravilha. Nós podemos se ver aqui. Quero me aproximar ali mais perto. Uma linda imagem que nós se vê das águas do velho Chico aqui no reservatório de Jati, gente. É uma maravilha mesmo. Quero me aproximar aqui bem de pertinho. Agradecer aqui ao nosso ministro também, o ministro Rogério Marinho. Olha aqui, gente, que espetáculo. Que maravilha, olha. Fala aí para mim se não merece um joinha. Olha, gente. Que espetacular. imagem show de bola. Valeu, gente. Até mais e até o próximo vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL